Chega a noite, você vem me pedir Olá, galera do Face Certo dia um cara chegou e disse Eu quero tomar um copo com um cara Aí eu perguntei a ele Meu amigo, você quer tomar um copo de cana? De fupá, o cana de fupá Ele disse Você vale nada, vale tudo? O cara, ele respondeu Meu nome é nada E eu perguntei a ele E o cara, e o vale? Ele respondeu Aí foi demais Outro certo dia, este cara chegou E queria tomar Loco Aí foi demais Eu digo, meu amigo, não existe copo de água Exige copo de Eu digo, meu amigo, não existe copo Exige copo de plástico Ou copo de vidro Foi demais Se a fudera é legal Se a fudera é legal O cara, ele respondeu E o cara, ele respondeu A CIDADE NO BRASIL